Durante a subida de um Cessna Citation em Brasília, um dos pilotos diz para o outro Aqui, você tem que botar na cabeça que você é um piloto automático Senta, que lá vem história Saudações aeronáuticas Tudo bem com vocês? Tudo bem Antes do vídeo, eu quero relembrar a vocês que a demanda por profissionais qualificados lá nos Estados Unidos está gigantesca E essa pode ser a sua chance de obter o sonhado Green Card Mas não basta eles quererem Tem que seguir todo um processo para obter os documentos de maneira legal E eu quero indicar para vocês o canal da Toledo e Associados Que atua em 11 áreas do direito e são especialistas em processos migratórios O canal é esse que está aqui no Card Se inscreva e obtenha as informações que você precisa Eles têm quase 20 anos na cidade de São Paulo e em mais dois países Especializados em imigração, investimentos e negócios internacionais Segue essa dica aí, tá? Se inscreva lá no canal da Toledo e Associados O Dr. Daniel explica muita coisa legal para você que tem dúvidas sobre migração Agora eu vou para o nosso vídeo No início da noite de terça-feira, dia 10 de novembro de 2015 No aeroporto internacional Presidente Juscelino Kubitschek em Brasília O jato executivo Cessna 650 Citation 7 De prefixo Papatango, Whisky, Quebec Hotel Se preparava para mais um voo A aeronave pertencia ao Banco Bradesco E nesse dia levaria dois de seus executivos para o aeroporto de Congonhas em São Paulo Eram eles Marco Antônio Rossi, vice-presidente do Banco E presidente da Bradesco Seguros E Lúcio Flávio de Oliveira, que comandava Bradesco Vida e Previdência Antes de continuar, muita gente que tem medo de voar Acaba caindo nos vídeos e não conhece o canal direito ainda Então a gente fala bastante de acidentes aqui Mas é sempre mostrando o quanto a aviação aprende com acidentes E o quanto ela é tão mais segura hoje em dia Por causa de acidentes que aconteceram no passado A tripulação que faria o voo era experiente O piloto de 63 anos de idade possuía mais de 15 mil horas de voo E o copiloto de 32 anos tinha cerca de 2.500 horas de voo Sendo mais da metade nesse tipo de aeronave Meia hora antes da decolagem A tripulação se encontrava na cabine E notou que o sistema de compensação longitudinal primário estava inoperante O sistema de compensação longitudinal tem a função de equilibrar a aeronave em diversas fases e condições de voo Configurações de peso, centro de gravidade, movimento A compensação longitudinal deste modelo é feita por meio de atuação do estabilizador horizontal O nome técnico é Pitch Trim Ele funciona de maneira bem similar aos grandes aviões comerciais O equilíbrio da aeronave é feito através do movimento do estabilizador inteiro E não apenas das superfícies primárias, que no caso seriam os profundores O estabilizador horizontal tinha uma extensão de atuação de menos 13 graus de deflexão máxima Isso é no sentido de levantar o nariz da aeronave E apenas 2 graus positivos de deflexão máxima no sentido de baixar o nariz da aeronave O sistema é composto por dois modos de operação independentes Denominado sistema primário de compensação longitudinal E sistema secundário de compensação longitudinal A superfície do estabilizador horizontal pode ser comandada de forma manual Isso é por meio da atuação dos pilotos Ou de forma automática, por meio da atuação do piloto automático Para se engatar o piloto automático O sistema primário de compensação tem de estar ativo e operacional Ficando o sistema secundário como modo de operação de emergência do sistema de compensação Só atuando de forma manual O sistema primário atua o estabilizador horizontal por meio de um motor elétrico de corrente alternada Que movimenta um eixo e é controlado por sinais enviados por uma caixa Denominada Actuator Control Unit ACU Para o sistema secundário existe um outro motor elétrico Mas esse é de corrente contínua Que movimenta o mesmo eixo, porém não depende dos sinais da ACU E para ser atuado os pilotos precisam ativar o sistema através de chaves com guardas no painel Como eu disse agora há pouco, o sistema primário é utilizado pelo piloto automático Portanto, se o sistema primário não estiver funcionando O piloto automático da aeronave também não vai funcionar No início dos anos 2000, a Cessna levantou a hipótese de que a ACU poderia movimentar o estabilizador Sem ser comandado pelos pilotos E preventivamente emitiu um boletim de serviço em março de 2004 Pedindo a substituição E em julho de 2005, o FAA tornou esse boletim de serviço uma diretiva de aeronavegabilidade Ou seja, passou a ser obrigatória a execução de modificações no sistema O boletim de serviço é um documento emitido pelo fabricante autorizando ou recomendando uma alteração na aeronave E quando essa alteração passa a ser obrigatória Outro documento é emitido, que é essa AD Airworthiness Directive Determinando qual prazo em que essa alteração tem que ser implementada E essa modificação foi feita no Kilo Hotel em julho de 2006 E em novembro de 2007, o fabricante solicitou uma nova troca obrigatória dessa ACU Dessa vez por problemas de não acendimentos da luz de teste O não acendimento da luz Primary Trim Fail durante os testes do pré-voo e do pós-voo Poderia representar uma falsa indicação de falha Resultando em possíveis ações de manutenção no sistema de compensação longitudinal Que não seriam necessárias E essa substituição foi feita também nesse Citation em setembro de 2010 A modificação previa um voo de teste pro sistema depois dessa substituição Só que esse voo não foi realizado E previa também alterações no procedimento de cheque do sistema de compensação durante a verificação de pré-voo De 2010 até 2015, o Citation operou normalmente O que mostra que as modificações implementadas foram eficazes Porém, a falta dos testes sinalizou a existência de falhas nos processos organizacionais Dessa oficina que fazia manutenção e também do operador Que comprometeram a manutenção do histórico das condições operacionais da aeronave Esse sistema de pitch trim é tão importante para a controlabilidade do Citation 650 Que o teste do sistema deve ser feito duas vezes durante a operação normal do avião Uma vez logo após o pouso e outra vez antes da partida dos motores O checklist guia os pilotos a fazer esse teste Voltando ao Quilotel A investigação através da gravação das vozes de cabine Determinou que o teste do sistema depois do pouso em Brasília Não foi feito pelos tripulantes E durante o Cockpit Preparation Checklist Que é uma verificação de pré-voo antes de dar partida nos motores Também não foi feito o teste do sistema de compensação longitudinal Como estava pedido desde 2008 Mas a gravação da caixa preta revela que os pilotos sabiam Que o sistema primário não estava funcionando Porque eles tentaram resetar o sistema Puxando os circuit breakers que alimentavam de energia esse sistema E voltando a ligar depois de 15 segundos Esse procedimento de reset não existe na operação do avião E o problema com o estabilizador primário continuou E uma vez constatada a falha ou inoperância desse sistema A preparação para o voo tinha que ser interrompida E a manutenção teria de resolver o problema Para o avião ser liberado para o voo novamente Mas os pilotos ativaram o sistema de compensação secundário Através das chaves que eu falei O que automaticamente desligou o sistema primário Quando se troca de sistema As luzes de indicação Primary Trim Fail e Secondary Fault Deveriam acender e permanecer acesas Até a movimentação da superfície Mas nenhuma luz acendeu Os pilotos então resolveram novamente puxar os circuit breakers do sistema E cerca de 24 minutos antes da decolagem Um dos tripulantes fez uma ligação telefônica solicitando o embarque dos passageiros Dizendo Para não dar muito estresse aí Pede para os passageiros já entrarem Os circuit breakers novamente foram pressionados E o embarque dos passageiros ocorreu aproximadamente 21 minutos antes da decolagem Oito minutos depois a aeronave já estava acionada e pronta para o táxi O sistema de compensação secundário então foi ativado de novo E o estabilizador foi ajustado até a posição de decolagem manualmente E então desativado novamente Durante o táxi os pilotos fizeram mais uma tentativa de acoplar o sistema de compensação primário Desta vez com o APU desligado E mais uma vez o sistema não funcionou O que fez um dos pilotos comentar Vai ter que ir na mão Ou seja Com o sistema primário em pane O piloto automático não iria funcionar E a aeronave teria de ser pilotada manualmente E de acordo com o MEL Que é a lista de equipamentos mínimos da aeronave Isso não era permitido É uma condição no-go E o voo não poderia ter prosseguido nessas condições E tem mais um detalhe Pelo plano de voo O Citation iria voar em espaço aéreo RVSM Onde o uso do piloto automático é obrigatório Então neste momento havia duas ilegalidades regulatórias impedindo o prosseguimento deste voo A decolagem ocorreu normalmente Um minuto depois o sistema secundário é ativado E o avião é compensado manualmente E durante a subida um dos pilotos diz Aqui você tem que botar na cabeça que você é um piloto automático Isso confirma que o sistema primário estava desligado E mais uma vez eles tentam fazer com que funcione Desta vez em voo Quatro minutos depois da decolagem Voltaram a ativar o sistema secundário E a gravação de vozes revela que um dos pilotos diz Deixa ele quietinho aí né Se referindo provavelmente ao sistema primário Que não estava funcionando de jeito nenhum Cerca de 14 minutos de voo Houve o questionamento de um dos tripulantes Sobre a possibilidade de verificarem o funcionamento do piloto automático E mais uma vez desligaram o sistema secundário Tornando o sistema de compensação longitudinal primário como sistema ativo Como não funcionou Não foi possível acoplar o piloto automático E eles voltaram a ligar o sistema secundário Nenhum desses procedimentos deveria ter sido feitos em voo A não ser que houvesse uma emergência A falta de conhecimento dos sistemas da aeronave De como eles funcionam Ficou latente nessa operação Um dos pilotos comentou que em uma ocasião anterior Ele e outro piloto voaram sem o piloto automático Por duas horas Uma hora cada um controlou o avião manualmente Pessoal aqui está uma coisa que serve não só para aviação Isso serve para qualquer outra coisa na nossa vida Não é porque você fez algo errado E deu certo Que sempre vai dar certo Existe inclusive um estudo sobre isso na disciplina de fatores humanos Que se chama o novo normal Você faz um procedimento errado Que dá certo E aí você passa a repetir esse procedimento errado Porque ele deu certo uma vez Mas nem sempre ele vai dar Esse é um dos fatores que mais causam acidentes Com 21 minutos de voo A tripulação solicitou ao controle Uma subida para o nível de cruzeiro De 41 mil pés E foi autorizado Aproximadamente dois minutos depois Houve o seguinte diálogo entre os tripulantes Se quiser que eu tente alguma coisa aí Você fala Se quiser que eu vá tentando alguma coisa Não, não Agora voltou ao normal Vamos ver se liga Mais uma vez O sistema de compensação secundário foi desligado O que ativou o primário Que estava inoperante Só que dessa vez O estabilizador horizontal se moveu Um dos pilotos exclamou Eita E em menos de 4 segundos O estabilizador atingiu o final de curso Fazendo com que a aeronave entrasse em mergulho O sistema secundário foi novamente ativado Mas não ocorreu nenhuma movimentação do estabilizador Um dos pilotos disse Reduzir Faz apenas 10 segundos Que o estabilizador se moveu sozinho Através do sistema primário A aceleração dos motores então foi reduzida E sons de esforço físico ficaram gravados Provavelmente na tentativa de recuperação Utilizando o movimento dos profundores O que era insuficiente Por causa do estabilizador No máximo de ângulo de comando de nariz para baixo O radar do controle de tráfego aéreo Registrou essa descida da aeronave De mais de 40 mil pés por minuto Não se sabe se o sistema de acionamento do estabilizador horizontal emperrou Ou se ao serem pegos de surpresa pelo movimento inadvertido Os pilotos esqueceram de movimentar a superfície Que foi completamente destruída Quando a aeronave chegou ao chão Em apenas 70 segundos A mais de 500 quilômetros por hora Numa razão de descida de 40 mil pés por minuto Abriu uma cratera no solo Da fazenda Chapadão Em Guadamor, Minas Gerais Todos os ocupantes sofreram lesões fatais Na aviação existem procedimentos e regulamentos Que foram desenvolvidos visando a segurança Seja pelos fabricantes Seja pelos reguladores E por isso eles devem ser seguidos à risca Por mais que existam alternativas Ou quebra-galhos que pareçam funcionar A disciplina Ou a aderência Aos procedimentos É a maior salvaguarda da operação aérea E obviamente esse vídeo não busca Criticar este ou aquele fulano Ele busca trazer o conhecimento Do que aconteceu Para que a gente possa evitar isso no futuro E essa história foi muito pedida aqui no canal E existe também muita teoria da conspiração Em relação a esse acidente Pelo fato do vice-presidente De um dos maiores bancos do mundo Estar a bordo Como vocês viram Não tem muita conspiração na história Se você quiser apoiar o conteúdo do canal Clique no botão Seja Membro Por apenas R$4,50 por mês Você nos ajuda muito A continuar a produção de conteúdo Além de conteúdo exclusivo Spoilers de vídeo Poder escolher o título do vídeo Seu nome aparece aqui na descrição Para sempre Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Um grande abraço E até o próximo voo E até o próximo voo E até o próximo voo Obrigado.